Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, trago um jogo novo aqui, Park Beyond, esse jogo que foi feito, produzido e desenvolvido, distribuído pela Bandai Nanko. Bandai Nanko que é uma empresa que tem anos aí no mercado, né? Muitos anos tá na história dos videogames. Eu recebi esse jogo em acesso antecipado, então eu queria agradecer a eles, agradecer ao Bruno do canal Construtor também que me indicou pra eles, e além disso, pessoal da Tel Games também. Então, obrigado pessoal, a gente vai começar aqui. A minha ideia é fazer o seguinte, a gente começar o modo campanha, mostrar pra vocês a primeira parte do modo campanha. Eu sei que vão ter vários vídeos aqui no YouTube, né, mostrando a jogabilidade e tudo mais, mas eu quero fazer um pouquinho diferente, mostrar pra vocês aqui o modo campanha. Eu vou clicar aqui, vou tirar minha câmera pra vocês conseguirem conferir todo o visual do jogo, o jogo é muito colorido, né? Ele é uma espécie de Planet Coaster misturado com Roller Coaster. Então, pelo que eu consegui jogar um pouquinho, né, o jogo ainda tá aqui pra ser lançado, então eu tô jogando uma versão anterior, tô soltando esse vídeo a partir do embargo ali, né, que eles colocaram. É um jogo um pouco mais simples na parte de detalhe do que o Planet Coaster, mas eu deixo vocês conferindo aqui o nosso modo campanha e vamos conhecer junto esse jogo. Aqui, pessoal, como eu falei pra vocês, ó, eu já comecei aqui o modo campanha, né, vou até passar minha câmera aqui pra baixo, só pra vocês verem aqui um pouquinho, né? Então eu fiz esse início ambicioso e depois já liberei o Boas-Vindas à Tempes Nuvem. Mas a gente vai fazer o início ambicioso. Vou começar o mapa aqui, tirar minha câmera e espero que vocês curtam. Beleza, pessoal, vamos aqui então começar do começo, né? O modo campanha do começo, que ele é tipo um tutorial e aqui é uma imaginação e tudo mais. A música é bem legal, espero que não dê direitos autorais aqui. É uma música mais emocionante, né? Ela começa devagarinho, vai subindo. Os gráficos estão bem legais também. Também tô trazendo pra vocês aqui em 4K nativo, daquele jeito padrão do canal Sala de Jogos aqui. E se vocês puderem, né, já deixar o like, se inscrever no canal que ajuda demais, quiserem se tornar um fulano, quanto mais inscrições, mais visualizações, melhor a gente vai conseguir trazer os vídeos e receber alguns vídeos por aqui. Vídeos não, né? Os jogos aqui no canal. Então a gente tá aqui nesse quarto, né? Aquele era meio que um sonho dessa pessoa, né? Que na verdade somos nós aqui. 10h30, né? O horário meio cedo não, né? Meio tarde aqui, eu acordo bem mais cedo do que isso. Por não vontade própria, mas o meu corpo acorda um pouco antes, né? Então tem esse quarto aqui desse idealizador, né? De parques e tudo mais. E aí a gente vai começar a viver a nossa nova realidade aqui. E eu gosto sempre desses modos campanhas, né? Porque eles mostram um outro lado do jogo. Um lado um pouquinho mais humano, um pouco menos aquela parte só de construção e decoração. Então eu acho legal que eles fazem esses modos. Ficam um pouquinho mais imersivo a gente se colocar no lugar e criar aquele roleplay aqui pro jogo. Beleza, né? Então a gente jogou esse aviãozinho de papel aqui do nosso sonhador. E provavelmente a gente vai tentar, né? Ter que seguir esse papel. Mas apareceu uma moça aqui, né? Que foi atrás desse aviãozinho de papel aqui. Depois a gente vai passar a conhecer melhor quem é essa pessoa. E já dá pra ver, né? Que os gráficos tem um lado um pouquinho mais cartunesco, né? Lembrando bastante o Planet Coaster também. Não é aqueles gráficos reais e tudo mais. E aqui a gente tem a primeira introdução, né? Do jogo. Que é pra gente conseguir ver do que se trata aqui os objetivos, as informações e a HUD do jogo. Então a gente vai continuar aqui, ó. Aqui a gente vai ter algumas informações. Pro lado direito, né? Vão ser os objetivos. E aqui caso a gente precise de alguma ajuda. Aqui a gente consegue dar um zoom. Chegar bem pertinho aqui. E a gente consegue ver, né? Como que tá o detalhe aqui dos jogos. Os carros. Todo o mapeamento também. A construção em 3D. A iluminação também. Achei que ficou bem legal. E agora o que a gente vai ter que fazer, né? É ir seguindo esse papel. Construindo uma montanha-russa aqui. A ideia então é já dar esse tutorial de construção de montanha-russa. Então a gente vai chegar até aqui, ó. E aí ele vai explicando um pouquinho pra gente. É bem importante esse começo. A gente ler direitinho. Saber do que se trata. E também conseguir fazer aqui as mudanças, né? Então a gente consegue virar de um lado pro outro. Com o R aqui a gente faz, né? Um giro mais tradicional. Ou com o mouse aqui também. A gente consegue fazer essas mudanças. Com o F a gente endireita. E a gente vai ter que seguir ali, né? Mas como a gente é meio... A gente gosta de fazer umas coisas um pouquinho diferentes. Vamos já fazer um caminho mais sinuoso aqui. Pra chegar no nosso aviãozinho de papel. A gente vai seguindo aqui. Passando pelas quadrinhas e tal. Achei bem legal essa construção que eles fizeram toda, né? A gente consegue vir aqui, ó. E ver como que a nossa montanha-russa vai seguir. Beleza. Agora ele explica, né? Como a gente fazer um trilho mais curvo. Que é com o R ali. Clicando com o R. A gente consegue... Virar, né? De um lado pro outro aqui. Espero que o áudio esteja legal pra vocês. Com o Q e com o E. A gente consegue ir mudando aqui a... A visualização. Beleza. Chegamos aqui em mais um aviãozinho. Agora a ideia é a gente ir seguindo esse avião. Mas, né? Meio que a gente se encontrou com essa pessoa. Ela ficou até assustada, talvez, com a nossa beleza. Ou com a nossa estranheza aqui. Ela que foi a pessoa que pegou o nosso papelzinho ali. O nosso avião. Outra coisa, né, pessoal. O jogo tá aqui praticamente todo traduzido pro português. O que é sempre muito bom. Existem empresas aí que estão há anos no mercado. E não aprenderam ainda que o público brasileiro precisa ser valorizado. Além do mais, né? A gente é um grande consumidor de jogos e tudo mais. Então, jogos em português aqui do Brasil são sempre bem-vindos. A gente vai responder uma dessas duas perguntas. Eu vou colocar aqui, né? Já vou falando direto pra ela me ajudar a construir o meu sonho. Mas tem essa opção aqui que o vídeo ficaria muito mais longo. Então, eu vou colocar nessa primeira. O que faz isso especial é fazê-los acontecer. E eu tenho um talento especial para fazer coisas acontecer. Ok, é geralmente acidentes. Mas eles são quase sempre o tipo de acidentes. Como quando você pôs embora antes o avião explodir. Ou te conhecendo! Eu faço muita coisa wilde e loucura. Mas eu nunca vi nada de fora do que o seu desenho de rola. E eu gosto! Você sabe, a mais eu penso nisso, a mais eu penso que nosso encontro não pode ser uma coincidência. Eu quero dizer, coincidências acontecem toda a hora. Mas não é divertido se você não pretende que eles significam algo. Dizem o que, você acabou de ser deputado. Phil Bailey queria me testar esses modulos de rola que o CloudStormer está desenvolvendo. Mas ele não me dizia como ele queria que eu faça isso. Você já ouviu de CloudStormer, certo? Boa companhia. Não está fazendo tão bom recentemente. Que alguém com a sua visão teria ótimas ideias sobre como usar as coisas que o Phil pensou. Estou certo? Não me olhe como você tem uma escolha. Você sabe que isso está acontecendo. Vamos ver o que você pode fazer com alguns equipamentos de rola. Bom, pessoal, então vamos lá, né? A gente vai construir aqui o nosso... Continuar construindo a nossa montanha-russa. Basta clicar aqui, ó, e aí ir seguindo através aqui do nosso aviãozinho, né? Quando a gente chega nesses pontos, eles vão explicando aqui o que a gente precisa fazer. Nesse caso, com o Shift, a gente vai fazer aqui, né? Um elevador de corrente. A gente com o Shift aqui, se a gente... Eu prefiro... Pelo que eu joguei aqui, eu prefiro vir até mais pra cima pra ficar uma coisa um pouquinho melhor aqui. E a gente vai chegando, ó, e o aviãozinho vai subindo, né? A gente pode, com o Delete, voltar aqui e aí fazer um... Uma subida aqui já direto pra essa parte, né? Eu não consegui, pelo menos, né, pelo que eu vi aqui, fazer tipo umas subidas mais suaves. Por exemplo, eu queria uma subidinha mais suave até aqui. Só que como ele bate aqui, se a gente fizer duas aqui, uma a partir, por exemplo, daqui e outra aqui, ó, ele fica com esse degrau. O que é um pouquinho estranho, né? Pelo menos na construção. Mas a gente vai tentar fazer o melhor que a gente consegue aqui. E agora a gente vai fazer a queda, né? Ele explica aqui, né, que a gente pode mudar a velocidade a partir desse lugar aqui. E aí a gente vem um pouquinho mais reto, ó. E aí aqui a gente vai fazer a queda com um trilho normal mesmo. Aqui a gente ainda não pode construir porque a gente precisa chegar até esse ponto. E aí pra isso a gente precisa esperar o nosso carrinho, ó, que ele tá travado ali, ó. Se a gente aumentar a velocidade, a gente vai ver que ele voltou, né? Isso porque ele não conseguiu subir nessa parte. Então com o delete aqui, ó, a gente vai voltando. É bom que vocês vão vendo a construção de verdade aqui do jogo. Vamos subir e a gente vai subindo. Aqui eu tentei fazer uma coisa um pouquinho melhor. Ele ainda tem um ou outro ponto, né? Aqui, ó, mas vamos aos poucos aqui construir. Ele tá chegando ali e agora sim, né, a gente vai conseguir descer o nosso trilho pro lado de cá até encontrar o aviãozinho, ó, que tá nesse lado de cá. Beleza, pessoal, passamos ali. Agora o nosso avião, ele vai chegar até aqui. E a partir daqui, aí sim, a gente vai ter que fazer uma boa subida aqui. Vamos voltar pelo menos pra uma velocidade de dois. Vou fazer a subidinha aqui. Aqui vai ter que ser com um elevador de corrente, não tem muito jeito. Beleza, pessoal, fiz aqui, né, a nossa subida. Agora a gente vai continuar e a gente vai ter que fazer uma baita descida aqui com um trilho normal. E aqui a gente pode fazer aquelas caídas mesmo, bem grandes. E chegar até aqui o próximo ponto, que vai ter mais um videozinho pra vocês. Eu tenho alguns modulos que parecem como prototipos abandonados para algum tipo de show de estudo. Eu quero dizer, é só um canão de circo e um rampa de motocicleta. Não sei se você pode usar essas. E agora, pessoal, a gente vai escolher aqui, ou se a gente vai ser por canhão, ou se a gente vai fazer algumas acrobacias. Até me quase engasguei aqui. Então, vamos aqui, ó, no canhão. Mais fácil até pra falar. E vamos lá, a gente pode escolher, né, então tem dois tipos ali. O canhão, o acrobacias. A gente pegou o canhão aqui. E aí vamos seguir. Ele explica um pouquinho o que é o canhão. E a gente consegue ver por aqui, ó. Que a gente vai colocar um canhãozinho aqui. E aí o canhão, ele tem que voltar, né. A gente pode ir até mais ou menos um outro ponto aqui. Mas a gente vai colocar daqui pra cá. Eu vou dar uma inovada, ó. A gente pode, já que a gente desceu aqui, o nosso canhão, ele pode sair um pouquinho mais de trás. Que assim ele vai ter até mais velocidade aqui, ó. 150 por hora. E aqui a gente já vai ter que fazer uma curvinha. Beleza, né. Deixa eu voltar aqui pra uma velocidade de 2, pelo menos, né. Agora a gente vai ter que vir pra cá. E aí ele fala, ó. O aviãozinho de papel tá indo lá pra longe. Então a gente pode fazer diversas... Pelo menos nesse começo, né. A gente pode dar uma olhadinha aqui em como a gente faria e tudo mais. Eu vou tentar passar por esses Dunnets aqui. Aí a gente pode passar aqui por cima, ó. Eu não sei se a gente vai ter velocidade. Eu espero que sim. Bom, pessoal. Tô terminando uma maluquice aqui que eu fiz. A gente vai chegar aqui no ponto principal. Que é onde ele tá falando aqui, né. Pra gente chegar. E aí depois a gente dá uma olhada como que ficou, né. Agora a gente vai ter que subir pra ir ali pro último pedaço. Agora a gente tem que esperar nosso carrinho chegar até ali. Vamos colocar uma velocidade 4. Eu acabei nem mostrando muito pra vocês, né. Como que fica aqui esse pulo. Mas a gente vai ver em primeira pessoa logo mais. Ó, o nosso carrinho tá chegando ali. 18 por hora. Agora ele vem, né. Mais de 100. Atravessa ali. E aí já faz uma curva absurda. Passa ali pelo meio. Vai subir, né. A minha ideia foi tentar passar por esse cano aqui. Eu não sei se deu certo. Mais ou menos, né. Não deu muito certo, não. O que a gente pode fazer... Eu não sei se eu consigo, por exemplo, pegar só esse trecho e destruir. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Excluir. Beleza, a gente consegue, né. Então a gente consegue juntar ali nas outras partes. Como ficou uma coisa meio zoada, eu vou excluir esse outro aqui também. E a gente precisa excluir esse trechinho aqui. E daqui a gente faz a junção com o nosso trilho ali. Beleza, uma vez que a gente chegou aqui. Deixa eu excluir essa parte. Agora a gente vai ter que descer. Pra esse lado de cá. Beleza, agora ó. Chegando nesse lado aqui. A gente vai ter que precisar de alguma estrutura pra passar esse laguinho, né. Porque o que a gente precisa, na verdade, é chegar lá naquele parque de diversões. E agora ele explica, né. Que como a gente vai passar por mais esse obstáculo, né. Ou atirando os carrinhos, que eu imagino que é a mesma coisa que a gente fez ali do canhão. Esse aqui, ó. Essa vai desbloquear, né. Essas outras também. Essa aqui a gente faria de algum outro jeito. Eu vou colocar, ó. Atravessando com um túnel. Ou com uma onda aqui no oceano, né. Esses dois, a gente desbloqueia coisas novas. Essa foi mais uma questão retórica. Não que eu nunca me peguei com essas. Eu quero dizer, se alguém te pergunta algo, você deve responder elas, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó. A gente vai escolher, né. Que a gente pode fazer um túnel. Esse túnel, né. Na verdade, ele passa aqui, ó. Não passa pelo lago, né. Ele passa aqui pelo outro lado aqui. Mas, é o que a gente vai fazer. Então, vamos continuar reto aqui. A gente vem aqui. Já tá ativo, né. O tunelamento. Então, a gente vai conseguir passar aqui por dentro. E o túnel já é criado, né. Automaticamente aqui. Vamos ver se o nosso carrinho vai chegar, né. Eu deixei no 8x. Só pra gente conseguir ver se ele tá vindo pra cá. Beleza, ó. Ele chegou. Agora, eu vou colocar num 2 aqui. E chegamos. Agora, a gente só precisa esperar o nosso carrinho chegar. Pra gente terminar essa nossa jornada. E se vocês puderem, né. Aproveitar e já deixar o like. Deixar comentários. O que vocês estão achando dos gráficos do jogo. A jogabilidade tá no comecinho, né. O modo campanha. Então, não tem como a gente saber muito sobre decoração e tudo mais. E chegamos aqui no nosso parque. A gente consegue ver as bizarrices, né, que a gente criou por aqui. Isso é incrível. Você tem ido de construir um exame de fogo maravilhoso. A gente tem ido de um exame de fogo maravilhoso. A gente tem ido de um exame de fogo maravilhoso. A gente tem ido de fogo maravilhoso. A gente tem ido de fogo maravilhoso. A gente tem ido de um exame de fogo maravilhoso. Agradecer a Bandai Namco por ter me mandado esse jogo. Muito legal, né. A gente nunca fiz jogo pra eles. Nenhum vídeo, na verdade. Eles já me mandaram. Acharam o meu canal. É até engraçado porque tem jogos aí que a gente tem mais de 300 vídeos. E a galera não responde um e-mail. De qualquer forma, muito obrigado também. Obrigado vocês por estarem aqui no canal com a gente. A gente tá quase chegando nos 7 mil inscritos, né. O que é super legal. Nem imaginava chegar nisso tudo, né. Construindo desses jeitos meio diferentes aqui no canal. Trazendo vídeos diferentes, né. Um pouquinho fora do comum do que a galera traz. Respeito bastante o trabalho de todo mundo aqui. Que tá trazendo também esse jogo, né. Já soube de várias pessoas e tudo mais. Bem legal que a Bandai Namco também tá apoiando os youtubers brasileiros. Criadores de conteúdo. O que ajuda bastante esse mercado também. Então vamos nessa, né. Estamos subindo aqui, fazendo a nossa explosão ali. Claro, é só um jogo. Não é nada muito real. É só um modo aqui também de trazer pra vocês. E mostrar pra vocês um pouquinho desse jogo. Uma parte só, né. Se vocês gostarem, como eu disse. Aí eu trago uma série aqui. Mostrando talvez ou o modo campanha ou o modo sandbox aqui. Mas já deu pra vocês verem como que é a parte de criação e tudo mais de montanha-russa. Tudo bem que não ficou de um jeito tão perfeito assim. Mas esse é meu primeiro contato aqui com o jogo também, né. Eu só abri o jogo pra ver se ele tava rodando. Eu fiz as configurações de vídeo aqui. Pra trazer pra vocês em 4K. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal que ajuda demais. E a gente se vê na próxima trazendo coisas diferentes e legais aqui pra vocês. Obrigado por ter assistido. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.